Ouça a tia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo na pressão eu vou com tudo Só espalhando ousadia pelo mundo O nosso lema é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo na pressão eu vou com tudo Só espalhando ousadia pelo mundo Lê, 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 lê Ousadia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Lê, 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 lê Ousadia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Chega, chega Beijo no canto da boca